Auxílio Emergencial, nova prorrogação, notícia de hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2020. Vou pedir que você já compartilhe nas redes sociais para ajudar outras pessoas. Compartilhe pelo WhatsApp, pelo Facebook e se você ainda não é inscrito aqui no canal, aproveita a oportunidade e se inscreve para receber nossos vídeos e ficar por dentro de tudo o que está acontecendo no Brasil. Eu sou o Zia Júnior, sejam bem-vindos. Esse aqui é o canal Drone Diário, eu trago mais um boletim informativo. O governo federal avalia editar uma medida provisória para prorrogar novamente o auxílio emergencial. A ideia é estender o benefício até o final do ano. A proposta pode ser apresentada na próxima semana, visto que a quinta e agora a última parcela do auxílio já começou a ser paga para os beneficiários do Bolsa Família. Lideranças partidárias, porém, defendem mais uma parcela de R$ 600 e duas de R$ 300. A possibilidade ganhou força nos últimos dias porque o benefício tem sido o principal vetor por trás do processo da retomada da economia e também a melhora na avaliação do presidente da República. Além disso, o governo ainda não finalizou o projeto do Renda Brasil, programa que deve substituir o Bolsa Família e amparar os brasileiros de baixa renda, hoje completados com o auxílio emergencial. Porém, o ministro da Economia vem afirmando que não tem dinheiro para ficar em R$ 600. Segundo os cálculos da equipe econômica, cada mês do auxílio emergencial custa R$ 51,5 bilhões. A ideia do governo é, portanto, baixar o valor do benefício, um valor intermediário entre os R$ 600 e o que atualmente paga o Bolsa Família, R$ 190, bem acima dos R$ 200 que eram defendidos pelo ministro da Economia no início da pandemia. É um valor que, segundo a equipe econômica, deve garantir uma transição segura do auxílio emergencial para o Renda Brasil, que deve pagar em torno de R$ 250 para brasileiros de baixa renda. Para fazer essa redução, contudo, o governo precisa da autorização do Congresso Nacional, que é a lei que instituiu o auxílio emergencial, só permite a prorrogação por meio de decreto se o benefício for mantido de R$ 600, como aconteceu na primeira renovação, agora em julho. Então, para renovar por meio de decreto é imediato. Se o governo vier essa semana e, olha, eu vou prorrogar o auxílio emergencial por meio de um decreto, o valor é R$ 600, não pode mudar. Para haver uma mudança no valor para menos, tem que haver a autorização do Congresso Nacional. O governo, portanto, deve apelar para uma medida provisória, já que as MPs têm vigência imediata e são de fácil tramitação, acelerando o processo dentro do Congresso Nacional em meio à pandemia e, é claro, em meio à necessidade urgente daquelas pessoas que estão recebendo a última parcela do auxílio de R$ 600, a quinta e última agora. A expectativa é que o assunto seja tratado com celeridade, já que a quinta parcela do auxílio começou a ser paga ontem, no dia 18 de agosto de 2020, para os beneficiários do Bolsa Família. Começou na segunda-feira o novo calendário. Sobre os limites, os bastidores aqui, o ministro da Economia não tem mostrado resistência à prorrogação, desde que o benefício se limite esse ano e não fique em R$ 600. Portanto, Paulo Guedes quer que o benefício fique apenas no ano de 2020 e não fique no valor de R$ 600. Ele entende que o benefício tem sido importante para a economia e para a popularidade do governo. também acha que é melhor gastar nesse programa, que já se mostrou vantajoso, do que liberar recurso para obras públicas, que vêm sendo defendidas pelo ministro Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional. Segundo o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, que demonstrou preocupação com a implementação e implantação do futuro programa assistencial para as famílias de baixa renda, o Renda Brasil, sem que resolva a questão do teto de gastos. Segundo ele, o orçamento do programa virá de outros que terão que ser cancelados. O governo precisa acelerar a articulação para decidir com o parlamento o que pode ser cancelado, suspenso entre os benefícios existentes que vão deixar de existir para ser usado no Renda Brasil. O parlamento tem responsabilidade, a gente sabe que a manutenção dos R$ 600 é muito difícil, a criação das condições para ter uma renda básica maior, atingindo pessoas acima do Bolsa Família, vai ter um custo extra dentro do teto de gastos. A coisa mais importante no curto prazo é a regulamentação dos gatilhos do teto, afirmou Maia durante entrevista à imprensa. O líder do governo na Câmara, deputado Ricardo Barros, disse que a questão do auxílio emergencial é uma das principais preocupações do ministro da Economia, Paulo Guedes. Na visão do parlamentar, uma prorrogação com valor reduzido poderia ser a solução. O governo sabe que não pode fazer uma interrupção bruta no auxílio, pois ainda estamos com a economia impactada pela pandemia. Obviamente, existem sugestões propostas que vão surgir, mas não há ainda uma posição do governo. É natural que aconteça a prorrogação. Talvez uma prorrogação com redução pode ser a solução, mas com isso ainda está em análise pelo governo, afirmou, portanto, para a entrevista. Hoje, o presidente Jair Bolsonaro disse algo em meio termo. Bolsonaro disse que vai prorrogar o auxílio emergencial até o final do ano. Então, portanto, já é algo que já está certo. Foi falado hoje, no dia 19 de agosto de 2020. Acho que vocês acompanharam aí pela imprensa. Só que a questão é o valor. Os R$ 600,00 pesam muito para a União. Não é dinheiro do povo porque não está guardado. É endividamento. E se o país se endividar demais, acaba perdendo a credibilidade no futuro. Então, R$ 600,00 é muito. Declarou hoje, 19 de agosto de 2020, o presidente Jair Bolsonaro. O Paulo Guedes, ou alguém, falou na economia em R$ 200,00. Eu acho muito pouco, mas dá para chegar no meio termo e nós buscamos que ele venha a ser prorrogado por mais alguns meses. Talvez até o final do ano, de modo que nós consigamos sair dessa situação e fazer com que os empregos formais e informais voltem à normalidade. Segundo Bolsonaro, o assunto foi tratado em um café na manhã desta quarta-feira, 19 de agosto, com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, no Palácio da Alvorada. O presidente da República não informou se Maia manifestou apoio à proposta. Declarações foram dadas na cerimônia em que o presidente sancionou leis decorrentes de medidas provisórias, já aprovadas pelo Congresso, com medidas de crédito para empresas durante a pandemia. Na solenidade, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que está estudando a prorrogação do auxílio. Estamos estudando isso. O presidente estava hoje nos instruindo exatamente para lançar essa camada da percepção a ir para frente. Evidentemente, não há recurso para pagar os 600, mas o presidente disse, olha, vamos tentar fazer o máximo possível dentro dos recursos que temos para ir esticando isso. Na terça-feira, ontem, dia 18, foi informado aqui que os parlamentares defenderam a união, os parlamentares em uma reunião de líderes do Senado a aprovação de mais uma parcela de 600 reais e uma de 300, mais duas de 300, algo desse jeito. A ideia da ala é prorrogar o auxílio e depois iniciar a transição para o chamado Renda Brasil, uma espécie de Bolsa Família repaginada, mas que ainda não foi criada e precisa de aprovação do Congresso. assim, coletiva, no início da noite. Fora da cerimônia, Bolsonaro, com o vice-presidente Hamilton Mourão, defendeu a discussão do tema e repetiu a tese. Olha, caixa, o governo não tem. O presidente deixou muito claro na cerimônia de agora que isso é dívida e dívida que tem que ser paga pelas próximas gerações. Então, tem que haver uma discussão, um balanceamento disso em torno do custo-benefício, afirmou o vice-presidente Mourão. Ao comentar os programas de crédito do auxílio emergencial, o ministro da Economia voltou a defender a necessidade de manutenção do teto de gastos. Segundo ele, a medida é importante em razão da incapacidade da classe política controlar seus próprios orçamentos. O teto, na verdade, é uma trava que pressupõe a incapacidade da classe política de trabalhar seus próprios orçamentos. Na verdade, é uma 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 obdicação à essência a essência e a função mais nobre da política. É controlar o orçamento. Afirmou o Paulo Guedes querendo falar difícil. Segundo o ministro, eu preciso também discutir o piso e as paredes do gasto público se referindo às despesas obrigatórias do orçamento. O teto, que é o valor máximo que pode ser gasto sem as paredes e o piso subindo uma questão é uma questão de tempo. Então, vai ter movimento que vamos ter que enfrentar com isso. Trava o piso e recuperar o espaço dos investimentos públicos para a decisão correta, afirmou o ministro. Sobre a aproximação o que tudo indica além do café com o Rodrigo Maia e na Alvorada citado aí no discurso, Bolsonaro também se reuniu com deputados e senadores para um almoço no Palácio. Uma espécie de confraternização. Então, está confirmado a prorrogação do auxílio seria um dos assuntos dessa pauta desse almoço. Para você que já deixou o like aqui na divulgação do vídeo está confirmado a prorrogação do auxílio emergencial. Daí, a necessidade de você ser inscrito aqui no canal ativar o sininho das notificações para receber as últimas informações ficando por dentro de tudo que está acontecendo. Isso aconteceu hoje na quarta-feira dia 19. Então, portanto, confirmado a prorrogação do auxílio emergencial. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo com novas novidades. Vou deixar essas matérias aqui na descrição desse vídeo para vocês lerem também, tirarem suas próprias conclusões. Daqui a pouquinho eu volto com mais um vídeo informativo. Um forte abraço para todos que me acompanham todos os dias. Que Deus abençoe as nossas famílias. Hoje, quarta-feira, 19 de agosto de 2020. o seguinte.